E você está curtindo a fonear os seus teclados De amor, de amor, eiê De amor, de amor, de amor, oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro, ah Menina pura como a fú, uh, uh Sua boneca vai quebrar, vai quebrar Mas viverás o nosso amor Eu vou ter os seus teclados aqui Oh meu bem, deixa essa boneca faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor, eiê De amor, de amor, de amor, oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro, ah Menina pura como a fú, uh, 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 uh Sua boneca vai quebrar, vai quebrar Mas viverás o nosso amor Levando seus teclados ao vivo As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado E mesmo assim me cala, eu acho de você Acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Meu ciúme está matando aos poucos A por que existe em meu coração Se estou na rua eu pensei em ir pra casa Mas se eu perco a graça e a opinião Meu ciúme já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Mude, este é o jeito de falar Este é o modo de tratar A quem me ama ele quer bem Mude, sim, pra você não se arrepender Continuando desse jeito você pode me perder As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado E mesmo assim me cala, eu acho de você Acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Meu ciúme está matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua eu pensei em ir pra casa Mas se eu perco a graça e a opinião Meu ciúme já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Mude, este é o jeito de falar Este é o modo de tratar A quem me ama ele quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito você pode me perder É avaliar os seus teclados ao vivo A pegada do morro Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O teu amor só me fez sofrer, por isso resolvi, não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi só ilusão, pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só maltratou meu coração Vou embora, para nunca mais voltar Só agora resolvi te abandonar Sem o teu amor, sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor, sem o teu amor Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você O teu amor só me fez sofrer Por isso resolvi, não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi só ilusão, pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só maltratou meu coração Vou embora, para nunca mais voltar Só agora, só agora resolvi te abandonar Sem o teu amor, sem o teu amor Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer Melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor, sem o teu amor Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer Melhor sozinho que juntinho de você Música 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 E o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Do que quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Música O que é que eu vou fazer com este fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Do que quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria É valer os seus teclados Ao vivo Na pegada do morro É valer os seus teclados Na pegada do morro É valer os seus teclados É valer os seus teclados Na pegada do morro Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca e minha mão no chão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca e minha mão no chão Me suja de carme Me põe na boca o pé Louca de amor Me chama de ser E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca e minha mão no chão Me suja de carme Me põe na boca o pé Louca de amor Me chama de ser E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Eu sei Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca e minha mão no chão Quando tão louca Me beija na boca e minha mão no chão Me beija na boca e minha mão no chão Eu sou paixão 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 Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Garota, não seja louca não Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não É, vou ter os seus teclados ao vivo Garotinha, garotinha Há muito tempo que estou de olho No teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha Há muito tempo que estou de olho No teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça Bate papo no portão da sua casa Eu só quero que diga assim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga assim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Teu corpo me fascina Teu sorriso é lindo Garotinha linda, garotinha linda Só me dá desprezo e eu te dou carinho Garotinha linda, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Garotinha linda, garotinha linda Garotinha linda, garotinha linda Garotinha linda Garotinha linda, garotinha linda Garotinha linda, garotinha linda E não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça Bate papo no portão da sua casa Eu só quero que diga assim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga assim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Teu corpo me fascina Teu sorriso é lindo Garotinha linda, garotinha linda Só me dá desprezo e eu te dou carinho Garotinha linda, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Garotinha linda, garotinha linda Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de lhe pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e dor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de lhe pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e dor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Se você este a her clearance Mas eu te despedi Quando tu Balança dá um nodo na minha pança Quando tu Balaça dá um nodo na minha pança Quando tu Balança dá um nodo na minha pança Balança dá um nodo na minha pança Madrugada entrando e um jovem De hernia-do-elim Poeira-zoo Suau da sua Quem não tava atento já tava querendo E eu tambaleando, eu ia te dizer Quando tu balança dá um nó na minha pança Quando tu balança dá um nó na minha pança Quando tu balança dá um nó na minha pança Quando tu balança dá um nó na minha pança A barra quebrando e eu naquele jogo Tava me esquentando mesmo sem ter fogo Tinha perna de invernas puxada Como quem atira em um sanitário Quando tu balança dá um nó na minha pança Quando tu balança dá um nó na minha pança Quando tu balança dá um nó na minha pança Quando tu balança dá um nó na minha pança Quando tu balança dá um nó na minha pança Na pegada do borró Evaniel e seus teclados ao vivo A festa tava boa Na casa do velho Inácio Não havia embaraço Todo mundo a balançar O sanfoneiro na sanfona Caxigando E machucando Os outros baixos sem parar O velho Inácio Era o tom do salão Fazia exibição Para o povo apreciar Todo mundo queria anitar o velho Porque o velho Era o melhor no balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Já era madrugada E o forró continuava de todo canto Chegava gente para apreciar O balançar Que o velho Inácio vazia Ninguém podia ficar olhando sem dançar Mas de repente apagaram o avião E o tanto escuridão começaram a reclamar Todo mundo queria anitar o velho Porque o velho era o ganhão do balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Segura o voo Ao fim A festa tava boa na casa do velho Inácio Não havia embaraço O novo mundo a balançar O safoneiro na safona Caxicando E machucando Os outros baixos sem parar O velho Inácio Que era o dono do salão Fazia exibição Para o povo apreciar E todo mundo querendo imitar o velho Porque o velho Era o ganhão do balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Já era madrugada E o forró continuava de todo canto Chegava a gente para apreciar O balançar Que o velho Inácio fazia Ninguém podia ficar olhando sem dançar Mas de repente apagaram o avião E o grande escuridão começaram a reclamar Todo mundo queria imitar o velho Porque o velho é o maior do balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com velho E todo mundo com velho a balançar Música Só de te ver acho que vale a pena Ai de você se eu te puser as mãos Vejo teu corpo de pele morena Me envenendo de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alto astral Você é minha vitamina pura Minha mistura de bem e do mal Coração bate mais excitado E o corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado E o corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Só de te ver acho que vale a pena Ai de você se eu te puser as mãos Vejo teu corpo de pele morena Me envenendo de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alto astral Você é minha vitamina pura Minha mistura de bem e do mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer É um bocado que eu quero comer Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem depressa por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem, volte, meu bem Volte, meu bem, volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem, volte, meu bem Volte, meu bem, volte, meu bem Volte, meu bem Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem depressa, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem 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 Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu estou na pior Ela está na melhor Vou me casar com ela Vou me casar com ela Uma transação Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu estou na pior Ela está na melhor Vou me casar com ela Ela é americana Uma transação Vou fazer com ela Uma transação Não tem depuração Vou fazer com ela Vou fazer com ela Uma transação É, roda, linda pra chuchu É, roda, o seu chagulado Na pegada do forró Ao vivo Vai for a chuchu Vai pra chuchu É... Viva É... Vai pra chuchu É...